Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no Supermercado Feliz. Olha que bacana. Hoje está sendo um dia muito especial aqui no Supermercado Feliz porque é a inauguração da Panificadora. É isso mesmo. Vocês sabem que o Supermercado Feliz é o maior da cidade. Onde temos aqui muita variedade. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos chegar na padaria, na Panificadora lá. Está aqui a dona do meu coração, Dona Patrícia Rodrigues. E aí, doutora? Vem conhecer aqui no Supermercado Feliz hoje. Hoje eu vim aqui especialmente no Supermercado Feliz para conhecer a padaria que eles colocaram aqui agora. E olha, só sei dizer que está tudo uma maravilha. Será que o pessoal de casa está sentindo o cheiro? O que eu estou sentindo. Mas, nossa, a gente já chega ali de fora, né? A gente já estaciona. Quando vai chegando, já... Nossa, está muito top, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha que bacana, gente. Muita gente. Eu não fui ainda na Panificadora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olha que bacana, gente. O espaço. Excelente. Bom dia, bom dia. Olha que legal. Muito bacana. E o pessoal se serve, né? Olha que legal. Ó, uma degustação. Hum, hum. Que chique. Eita, nós. Ó, a dieta vai embora aqui, viu, gente? Meu amigo Jake. Vamos aqui com o empreendedor de sucesso. Parabéns. O pessoal do desejo. Parabéns. Parabéns. Com certeza. Olha, gente. Que bacana. Tomara que ele sirva. Parabéns. Muita opção. Olha que bonito, gente. Olha, a gente come primeiro pelos olhos, né? Então, você olhando, a gente já dá vontade de comer. Muito legal. O interessante são a caracterização, porque eu gosto de olhar o produto e já ver o preço. Saber o preço direitinho. Tudo bem caracterizado, tudo bem embaladinho. Os modelos de pães deliciosos. Olha, pão. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Eita, nossa. Pão especial. Olha aquela vitrinha ali. Mostra pro pessoal de casa que eu já tô babando nela. Olha ali. Nossa, que legal. Essa aqui? Gente, que perfeição. Submercado Feliz arrasou, gente. Olha que bacana. Olha que legal. Muito top. Muito top. Esse bolo aqui é de que, dona Patrícia? Você sabe? Morango, né? Morango, né? É, morango em cima. É, morango em cima. Muito top. Você poderia nos apresentar aqui essa vitrine maravilhosa? Eu vou chamar o rapaz aqui que ele já vai ir pronto. Olha que legal, gente. Muito top essa vitrine. Só de olhar pra ela, já dá água na boca, hein? Tem uma degustação ali, ó. Você quer degustar. 100% gratuito. Olha que legal. Pode ficar à vontade. Que legal. Muito bom. Olha que legal, gente. Parabéns aí ao supermercado Feliz pela nova visão empreendedora, né? Que é a questão agora da panificadora. Show de bola. Um espaço bacana onde você vai poder. Tem muitas variedades. Muito, muito legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo. Olha aqui, Heriberto. Uma presa da pessoal de casa, olha. Estão oferecendo aqui a degustação desse bolo delícia, de abacaxi com ninho. Olha que combinação. Abacaxi com ninho? Abacaxi com ninho. Que legal. Todo mundo que experimenta leva pra casa, que não tem jeito. Muito bom, viu? Olha. Come aí, vai. Deixa eu ver. Será que ela vai conseguir? Cadê a mesa pra você entrar debaixo? Muito bom, hein? Show de bola. Olha aqui, ó. Bolo de aniversário pronto, sabe? Você quer presentear aquela pessoa especial? Não lembrou. Não lembrou. E agora vai em cima da hora. Ninguém prepara bolo em cima da hora. Pode vir aqui. Você já pega o bolo prontinho. Que legal. Olha, são vários sabores, né? Chocolate com abacaxi. Ninho. Nós temos aqui sonho de valsa. abacaxi, ninho, abacaxi, ninho. Olha. Dois modelos diferentes. Abacaxi, ninho. E o outro abacaxi, ninho. Mas um recheio de chocolate branco. Isso mesmo. Olha que legal. Rapaz, que legal, viu? Aqui dá pra você trazer a sua família e ser feliz de verdade. Muito top. Sem contar também, gente, os biscoitos. Além de biscoitos aqui. Vamos pros pães. Daqui a pouquinho, peraí. Deixa eu só concluir aqui os biscoitos. As variedades. Show de bola. Agora vamos pros pães, né? Olha. Aqui você mesmo se serve. Olha que legal, gente. Olha a minha. Maravilhosa. Tudo bem? A equipe ali jogando duro. Tudo bem fresquinho. Bem saboroso. Realmente, a panificadora aqui agora do supermercado Feliz. Arrasou. Realmente chegou pra ficar. Serra do Ramalho. Ganha muito com essa panificadora aqui. Show de bola. Tem para todos os paladares, né? Todos os doces. Sim, com certeza. Gente, muito top. Olha ali. Olha ali. Tem coisinho de coco, né? Tem salgados também. Os doidinhos de doura e tudo mais. Salgados. Olha que legal. Deixa eu dar ozinho aqui. Um troço salgado. Olha aqui. Muito top. Realmente, gente. Vale a pena você vir conhecer a panificadora aqui do supermercado Feliz. Realmente, tem de tudo. Tá igual a global, né? Que tem de tudo. Olha, gente. Que bacana, viu? Show de bola. Arrasaram. E é isso aí. Agora vou aproveitar. Agora vamos aproveitar aqui. Degustar. Tá bom. Tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.